Estou aqui ao lado do Nubia Faro, Nubia, boa tarde, e meu amigo Jean, o filho de Zezo. É aquela história, no internet todo mundo tem o filho de fulano, o filho de ciclano, é o filho de Zezo. Filho de Zezo, boa tarde, Bareta. Tudo bem, sempre bom estar com você. Tudo bem, filho de Zezo. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Jean. Vamos falar sobre esse evento de vocês aí. Então, a gente veio aqui para convidar você, 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 todo mundo que está em casa nos assistindo, porque Bareta tem uma grande audiência para enchermos, lotarmos hoje aquela casa maravilhosa que é o Beer House. Lá na Orla de Atalaia. Está convidado com a sua digníssima, César Andrade. Comprou lá uma servada azul. Será que ele vendeu gado? Deve ter vendido gado. Vamos lá, vamos cantar, é? Quem quer cantar primeiro? Jean, 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 filho de Zezo. Vamos lá, Jean, o filho de Zezo. Bora lá. Deus amém. Esse cara está imitando o pai, é o pai a voz mesmo. Me dá fé. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo. E lá é o Zésio. Vamos trabalhar. Vamos lá, pareta. Vamos lá. Agora a Núlia para. Eu e você. Vai lá. Aumenta. Aumenta. Não sei mais o que fazer, eu quero ter você perto de mim. Meu amor. O dia até parece que não tem mais fim. A noite sofro muito sem o teu calor. Por favor. Não sei mais o que fazer, eu quero ter você perto de mim. Meu amor. O dia até parece que não tem mais fim. A noite sofro muito sem o teu calor. Quero você a noite comigo lá. Balada romântica prime. Oh, vem. Vem, vem comigo. São teus olhos. São teus olhos, teu jeito doce. Que me fazem ficar assim. Tô querendo você comigo. Vem pra mim. Vem me amar. Oh, vem. Amor. Meu bem. Volta pra mim. Amor. Meu amor. Vem me amar. Amor. Oh, meu bem. Vem comigo. É hoje, pela primeira vez. Balada Prime Romântica. Núbia Faro e Geão. Filho de Zezo. Núbia House. Às dez da noite. Oh. Olá, vareta. Eu vou me embora. Eu vou me embora. Você fica agora com a minha amiga Tavires. Que vai entrevistar a mulher que mais gosta de cachorro desse estado. E mais protege animais. Que é a minha vereadora amiga. A Miki. 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 Pra você. Boa tarde. Fica com os dois aí. Que eu já olho. Doce. Que me faça ficar assim. Eu e ele. Ele e eu. Hoje. Hoje. Tô querendo. Você comigo. Vou nessa, minha gente. Primeira balada pra ele romântica. Vem me amar. Vem me amar. Vou bem. Amor. 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 Só você com a gente. Amor. 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 Vem me amar. Amor. Meu bem. Você. Vem me amar. Espero você hoje à noite. 10 horas da noite. Eu. Eu. Núbia Faro. E Jean. Filho do Zezo. Lá no Beer House. Às 10 da noite. Vem me amar. Só amor. Primeira balada prime romântica. Aê.